Eu tava parado, entendeu? O Heitor morreu embaixo da ala médica, gente. Ele não morreu nem. Eu só quero ressaltar uma coisa, mano. Eu só quero ressaltar uma coisa, mano. Se a gente tivesse uma discussão e fosse eu falando Ah, eles querem votar em mim, então vota em mim. Eu estava eliminado na hora. Pude até cortar e botar a música do Arnold comigo voando assim, né? Adeus. Você pode ter votado. Deus que pariu. Eu e você votou. Eu devia ter votado muito. Eu não posso nem falar o que eu faria.